Vem pro shopping, porque só aqui no seu shopping você vai encontrar comodidade, segurança e muita variedade, como por exemplo aqui na loja Trek & Field. Estou com a Paloma Duarte, a gerente. Tudo bem, Paloma? Tudo bem. Me fala das novidades da tecnologia da Trek & Field. Bom, esse ano de 2018 a gente tem uma coleção nova, a gente até lançou uma prévia da coleção. Três famílias já, a gente trabalha por semana com família. Lançamos a família Illusion e a Roque e a última agora, que está sendo essa semana, é a vinil, que veio com uma voltada mais para os jovens, com um toque de médio impacto, uma regatinha, um tecido bem leve, um toque mais gelado. Então, conforme a pessoa vai suando, ela vai absorvendo, mas vai mantendo aquela roupa bem sequinha, sabe? Ela é uma bermuda de compressão, que ativa a circulação do corpo também, quando você está fazendo atividade física. Nossa, que tudo. Então, quer dizer, aqui é para quem quer realmente para a academia, com uma roupa bonita, na tendência, na crista da onda. Tem moda praia? Tem, claro que tem. A gente tem a parte beat, né, tanto no masculino como no feminino. O infantil também nós temos, né, a gente tem saída de praia, temos os biquínis, maiô também, que está super em alta hoje, né, está lindo, lindo, lindo mesmo a nossa coleção. Ai, e o perfil, realmente, eu estava brincando assim, mas é sério, o perfil da pessoa que vem e que é consumidor da Track & Field, como é que é? É o perfil de pessoas que ele busca mais qualidade. Então, assim, ele busca qualidade, ele busca uma coisa, assim, diferenciada, então ele se encontra aqui na Track. Olha aí, que beleza. Qual é o site? Truckingfield.com.br Telefones? 2548 e 1733. Tá certo. E oferta, promoção, quando acontece aqui na loja? Duas vezes ao ano, né, que seria no começo do ano e no meio, né, na troca de coleção mesmo. Que ótimo. Muito obrigada, Paloma. É isso aí, Track & Field no seu shopping. Vem pro shopping, porque você já sabe, comodidade, segurança, variedade, é aqui. Mariane, diretamente para o canal do shopping. 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 Que ótimo. Mariani, diretamente para o canal do shopping.